bom dia galera tudo bem com vocês boa tarde boa noite não sei qual horário que vocês estão me assistindo mas começamos hoje mais um vídeo aqui na clima motos mecânico automotiva diretamente são jesus campos são paulo beleza podem ver atrás o bmw 320 e ela é 2000 e vamos ver aqui no parado no vidro dela aqui ó 2001 2009 2009 sempre o primeiro dígito aqui no vidro é referente ao ano tá 88 99 10 é a quando 2010 é a quando 2011 é b e assim por diante tá bom bom esse carro que está queimando o óleo da primeira partida e depois de um tempo esquina quentinha assim só na lenta e está quente deu uma acelerada com a fumaça era toda a mesma coisa que nós sujeito ali do vídeo passado está então o que eu vou fazer vou deixar a câmera aqui no escapamento e vou dar a partida nela primeira partida do dia vamos ver se sai fumaça depois de a gente vai mostrar você que a gente vai fazer bom vocês viram aí carro fez fumaça na primeira partida né a gente vai fazer aqui ó vai substituir os vedadores de volta eu pegar aqui na nossa bancada olha aqui vou virar aqui a câmera pra vocês a gente vai substituir esses carinhas aqui ó vedadores de válvula tá o chapéuzinho borracha de tudo aqui tem a aqueles poste que vai na parte da haste tudo e essa substituição vai ser sem remover o cabeçote tá bom é um negócio bem bacana que a gente vai fazer aí eu quero que todos vocês vejam isso quero que vocês acompanhem o carro tá com 70 aí 71 mil quilômetros é uma versão já um pouco mais top tá essa bm aqui ó tem teto tudo não é a versão tão de entrada assim nas 320 e eu acho muito bonito muito bonito mesmo vou dizer pra vocês esse será o meu próximo carro tá essa 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 carroceria aqui aí é 90 que chama acho bonita demais essas linhas dela das bmw não é a mais forte tá não é a bmw mais forte ela é um pouco mais arrastadinha mesmo normal é um quatro cilindros com tração traseira é mas eu acho bem legal essa carroceria e eu que sou meio tiozão para andar não ando correndo tanto assim não 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 necessito de tanta potência para para ser feliz então para mim tá ótimo e não acho ela uma um carro tão caro de manter e também não acho que ela seja tão gastona tão beberrona né pra mim é um bom dos réus a união dos dois mundos tá bom pra mim então tá com valorzinho bacana também esse carro com certeza esse será meu próximo carro aí daqui a um tempo bom vamos posicionar o carro mas vai desmontar ele vai ser bem legal essa parte aí é isso aí galera agora já começamos desmontar aqui a parte superior do cabeçote da bmw tiramos tampa já soltamos ali atrás aquela mola que faz o recuo aqui da árvore excêntrica do valvetronic tiramos aqui os bicos já estão desse lado aqui ó chicote afastado chicote amarrado lá pra cima tudo o que a gente vai fazer agora agora eu vou sincronizar esse carro aqui vou tirar as velas vou botar o relógio comparador pms primeiro cilindro tá porque que eu vou fazer com o relógio comparador e não pelo pino aí embaixo só tem que desmontar muito mais coisa e isso não há necessidade tá então pms aqui em cima vão travar os comandos com a ferramenta ver se está tudo no ponto a gente solta tira as polias variáveis aqui o tensor fica aqui logo aqui do lado a gente remove o valvetronic né a gente vai amarrar ele aí tudo certinho pra ele não se soltar pois a gente remota o comando de escape tira todos os tuchos balanceiros na ordem e depois a gente vem com a ferramenta que está em cima da mesa que vou mostrar desmontando válvula por válvula e substituindo os vedadores são 16 vedadores 16 válvulas isso vai dar trabalho aqui ó aqui na mesa é essa ferramenta que a gente usa para desmontar lá no lugar tá então isso aí vai dar bastante trabalho aqui tem peças aqui tá aquela mola que eu mostrei pra vocês ali que a mola do recuo da árvore excêntrica do volvetronic e tá tudo certo aqui na bancada algumas ferramentas e os vedadores 3 da elring esses vedadores aqui são de ótima qualidade abri aqui e é um chapéuzinho ó tá vendo ali é só um chapéuzinho bom vamos lá vamos continuar trabalhando aqui assim que eu remover tá na ordem puxar o valvetronic eu mostro pra vocês como que eu faço bom turma vamos lá agora o carro já tá sincronizado relógio comparador já em pms a régua do vanus aqui ó não bateu tá não entrou ali ela tem dois furos ali uma aqui outro aqui um deles entra tá ó ele entra e o outro não foi tá lá atrás tá sincronizado com as ferramentas código qr da admissão para cima os lóbulos dos dos comandos os dois virados para a nossa direita então tá tudo certo só ajustar aqui a polícia do vai do vanus aqui né essa roda fônica que já vai ficar tudo bacana no carro tá a minha única reclamação depois eu vou fazer oficial a motor test ferramentas que o furo dessa ferramenta aqui ó quando eu deveria parafusar aqui no bloco nunca conhecido com o cabeçote tá então motor teste mais capricho nas ferramentas afinal a gente paga por isso e não é de graça tá olha aí a ferramenta vem toda marcada nunca é boa então quem tiver comprar ferramenta e não quiser economizar vai dessa aqui mesmo quem quiser comprar coisa boa de qualidade vai de raven não tem jeito infelizmente a gente está preso a poucas marcas é elas que estão aí concorrendo dessas mancadas violentas aí e perde a credibilidade entre os reparadores bom agora é eu vou soltar as polias aqui vou tirar vou soltar essa peça plástico aqui a corrediça da corrente vou tirar as variáveis vou amarrar o comando aqui o comando não desmontar aqui com essa com esses balancinhos flutuantes e vamos remover o valvetronic completamente beleza vamos lá então galera que eu já desmontei tudo tá fui me empolgando e fui tirando tudo e cabe não mostrando os detalhes que eu queria mas eu mostro depois na hora da montagem tá olha aí tudo desmontado sem comando nenhum sem nada já tirei aquela corrediça aqui de cima tudo bacana tá a corrente fica aqui dentro não precisa ter medo pode largar ela assim tranquilo que ela não sai da da engrenagem lá de baixo não tem como ela sair e aqui nós temos as válvulas ó vocês podem ver bem pititinhas bem pequenininhas aí vai dar um trabalhinho bem grande de fazer isso aqui tá polias variáveis como já mostrei em outros vídeos ó aqui tá ali que o ex é escapamento e escrito escrito em é admissão tá as crianças brincam na frente o cachorro enlouquece comando de escape aqui perfeito sem riscos nenhum aqui tão os balancinhos tuxo de admissão aqui tão de escape e aqui ó olha só a desgraceira aqui ó a junta toda quebrada ó tá isso aqui vai ter que ser trocado e foi trocado há pouco tempo não adianta botar paralelo a gente paralelo é é é bucha tá não vai funcionar muito bem não vai vazar óleo pra caramba e sempre mastiga na parte né que é o canto né de caída ali vamos ver aqui aqui isso aqui é o conjunto de volvetrônica vocês estão vendo aqui nós temos o comando recêntrico tá e temos os balancinhos flutuantes deixa eu virar isso aqui vocês vão entender olha aqui esses aqui são os balancinhos flutuantes acho que vocês conseguem ver deixa eu pegar uma luta pronto olha aqui esses aqui são os balancinhos flutuantes tá são presos por essas molas aqui e o que faz eles ficarem no lugar aqui agora nesse momento é o comando de admissão tá o comando de admissão só tá no lugar que eu amarro ele aqui ó com as cintas plásticas bem aqui e assim a gente consegue fazer trava tudo se eu soltar o comando aqui ele cai pra cá esses flutuantes são arremessados para frente e depois para montar isso aqui é um parto tá então eu sempre deixo amarradinho aqui ó amarra aqui mais uma cintinha aqui fica tudo de boa os tubinhos onde passa aqui a canalização das velas e fica tudo zerado olha aí coisa linda né é isso aí como que funciona isso aqui turma esses balancinhos aqui o comando tem o logo ele empurra esse balancinho esse balancinho por sua vez empurra a válvula tá conforme aqui deixa eu ver se eu consigo gerar aqui conforme o valvetronic aqui assim altera a posição do comando excêntrico esse comando tem lóbulos por sua vez empurra o balancinho flutuante variando a abertura da válvula de admissão tá isso é o valvetronic então você consegue ter um diferente faixa de torque em rotações mais baixas coisa é potência emissões torque tudo tudo nessa coisa aqui tá a minha opinião isso aqui é muito mais simples tá e melhor que o vtec da ronda tá cada um defende seu peixe né é isso aí agora é começar a desmontar aqui e fazer a substituição dos retentores no lugar não tem muito que fazer tem que pegar abaixar a cabeça e pau no gato é turma fiz uma besteira gigante aqui agora nada que comprometa motor mas vai comprometer o meu prazo de entrega aqui né é eu comprei essa ferramenta aqui tá pra fazer esse tipo de serviço aí nunca ninguém apareceu com esse tipo de serviços uma beleza já vai aparecer eu vou usar né não é que ela não deu certo aqui é muito grande aqui não encaixa bem ela é curta aqui no espaçamento ferrou aí beleza aí eu peguei essa da gm aqui assim vou dar um jeitinho com essa da gm vou aprender aqui ó pá 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 aqui e também não deu ó ela fica muito grande então vou ter que esperar até segunda-feira correr lá eu acho que eu vou lá no jairo eu não vou no jairo segunda-feira vou levar esse motor dessa bmw aqui e mais um outro cabeçote aí eu vejo com ele lá com a ferramenta que ele usa e vou lá e comprar a ferramenta certo vem o monte aqui rapidinho então é isso aí não deu eu besteira eu beosa aqui né aproveitar que já ia ter que só esperar segunda-feira mesmo com para essa junta aqui então fazer o que é isso aí vocês devem estar vendo esse vídeo na quarta-feira né então isso aqui hoje é sábado 12 de junho isso aqui é outro dia né beleza fazer o que vambora vai dar tudo certo é turma não deu deu bo deu besteira comprei a ferramenta errada acontece né acontece eu ia fazer tudo num vídeo só agora vai ser dois beleza estão gostando do conteúdo já sabe o negócio é escreve no canal deixa aquele like maroto compartilha esse vídeo com a turma aí pode me zoar nos comentários não tem problema nenhum fazer o que tamo junto é nóis ó logo logo vocês vão ter mais notícia aí de mais bmw que tá chegando mais umas bronca pra mim aqui gente meu pai do céu tio mas se tá vindo é porque a gente dá conta valeu turma até o próximo vídeo